A gente embarcando no Afrodite, eu quero ver o tombo Eu quero filmar o tombo Eu quero filmar o tombo Tá aí Adeli Vai subir no Afrodite E eu quero ver o tombo Felipe Vai Adeli Opa, opa, rapaz Você tá querendo desmontar o Afrodite Rapaz, gente, esperando aqui O tombo aqui da Adeli O Felipe é que caiu aqui, ó Que caiu o bom Felipe aqui, ó E eu vou Agora quem vai subir sou eu E agora quem vai subir sou eu Todo mundo pronto aí pra voltar? Sim Não, eu vou aqui Vou subir agora, agora eu vou subir